Bom, esse caso foi registrado aqui na Benjamin Constant, na escola de educação física. Inclusive o caixa eletrônico tá aqui, o Kevin vai mostrar lá dentro, onde os caras fizeram um arrombamento. Tô aqui ao lado do cabo Jansen, nessa entrevista exclusiva aqui da TV Vitoriosa. Ô Jansen, assim questionado, vocês vieram aqui. Qual a cena aqui? O que vocês apuraram até agora? É, foi constatado aí que a autora ignorada, durante a madrugada, usando de maçarico aí, arrombou caixa eletrônico e ainda não foi apurado a quantidade de dinheiro. Só sabendo aqui que esse caixa, nós vamos mostrar aqui, ele fica para o lado externo. Então o cara que vem aqui na rua, ele tem o acesso fácil aqui a esse caixa eletrônico, né? Mas é que o forte cheiro do produto que foi utilizado, esse produto vai ser, que esse material vai ser periciado. E o Kevin até mostrou ali dentro, né? Desta situação, onde é claro que a polícia investiga agora, a polícia vai fazer os trabalhos. Também esperando aí, junto à população, informações aí, alguém que possa ter visto algum movimento estranho.